É meu palestra, é minha vida É a família Palmeiras reunida Em cada rosto, felicidade Em cada jogo, muita garra e vontade Palestra, Palmeiras, histórias, vitórias Em cada campo, lutas e glórias Oh, Palmeiras Oh, Palmeiras Com muito orgulho é que vemos o Palmeiras jogar Representando o Brasil, campeão do mundo É tradição, é centenário A emoção, inexplicável Palestra, Palmeiras, histórias, vitórias Em cada campo, lutas e glórias Oh, Palmeiras Oh, Palmeiras O Palmeiras vem descendo no contra-ataque Edmundo descendo pela direita Cruça para a área Rivaldo de primeira e gol Gol, 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 gol Palmeiras, que campeão brasileiro de futebol A trocaira precisa, Roberto Pelo de primeira e contra-blada Quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá, quem vai e... Pegou! Gol! Gol! O Betão dá mais um passo em direção ao título de campeão brasileiro de 1993. De primeiro, passe para a Leque, na cara do gol. Parte para cima do noveiro. Aflita! O toque! Pegou! Gol! 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 Bebe! Gol! 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 Gol!